Naftaleno, carcinogênico ou não? O que você, profissional da higiene e ocupacional de segurança do trabalho, deve saber? Acompanhe esse vídeo aqui que eu vou falar sobre essa questão agora, para você ter segurança na hora de reconhecer e avaliar esse risco químico no ambiente de trabalho. Você que é profissional da área de segurança do trabalho, e aqui eu estou falando especificamente para você, porque eu sou higienista ocupacional e eu te ensino como você ter segurança e confiança para avaliar riscos químicos em qualquer ambiente de trabalho. E nesse vídeo aqui, pelo visto, não é só ambiente de trabalho não, na sua casa também, que nós estamos falando de naftalina na gaveta, né? Mas o que você acha? Comenta aqui para mim a sua opinião sobre esse assunto, que eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo aqui, e eu vou te mostrar no final desse vídeo, não perca isso, uma ferramenta para te ajudar na hora de você fazer esse reconhecimento e avaliação desses riscos aí, para não ter dúvida e para não ficar com segurança. Mas dá uma olhada aqui no que esse médico falou. Nós queremos chamar a atenção sobre esse produto que vocês estão vendo aí, chamado naftalina. Nós temos identificado um problema muito sério. As pessoas têm utilizado essas bolinhas brancas para tirar o mofo de suas casas, e isso tem indiscutivelmente levado ao desenvolvimento de leucemia nesses indivíduos. Porque a naftalina é, como vocês estão vendo aqui, e se vocês lembrarem do nosso último vídeo, um derivado do benzeno, esse anel aromático que a gente falou do querosene, que era o anel aromático com benzeno. Aqui na naftalina eu tenho dois anéis aromáticos. A naftalina é indiscutivelmente um fator da leucemia melóide aguda. E a IARC, International Agents for Cancer Research, tem comprovado que os derivados do benzeno são doutores de leucemia. Portanto, se vocês têm algum familiar que faz uso desses produtos, peçam para que eles joguem fora imediatamente e que retirem isso dos seus lares. Pois é, pois é. Vamos conversar sobre o que esse médico falou, e aqui eu vou me ater estritamente à higiene ocupacional, a você que está avaliando o ambiente de trabalho que pode ter um naftalino. Uma coisa é uma verdade absoluta que ele falou. O naftalino é um derivado do benzeno. Isso mesmo. Como você pode ver na estrutura molecular dele, é que ele tem dois anéis aromáticos. O que torna o naftalino um hidrocarboneto aromático polinucleado. Bom, ele também falou que ele tem alguns estudos falando sobre essa questão da exposição que tem gerado câncer. Eu não consigo nem falar o nome do câncer lá, é bem complicado para mim, mas você viu lá no vídeo. Lá ele fala o nome do câncer. É ligado à leucemia. Mas vamos lá. E aí? O que a gente tem que parar e entender? Primeira coisa é, quando a gente faz reconhecimento e avaliação de riscos químicos em qualquer ambiente do trabalho, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, não é à toa que eu tenho essa placa aqui. O limite é rei. E tem uma frase que complementa. É a exposição é a rainha. Pois é. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, quais são os agentes químicos que estão ali naquele ambiente de trabalho, e como que se dá a exposição ocupacional desse trabalhador. Isso é muito importante você ter em mente, porque você pode ter o composto mais tóxico da face da terra em um ambiente de trabalho. Mas se não tiver a exposição ocupacional, qual que é o risco? Então a chave está aí. A gente tem que entender a exposição ocupacional. E aí que entra o limite de exposição ocupacional, que é o que? São os estudos que as agências, como a CGH, por exemplo, fazem vários estudos de artigos, etc., para ver qual que é um limite seguro com base nos conhecimentos atuais. Isso é muito importante. Um limite pode mudar, ele pode sofrer atualizações, porque conhecimentos novos, novos estudos, etc., podem comprovar que às vezes é preciso baixar esse limite, ou é descoberto, ou é feito um estudo que mostra uma determinada ação que antes não era prevista para um determinado composto químico, etc. Então no caso do naftaleno, o que a gente tem que saber? Então eu não estou aqui para falar que esse médico está errado, porque até eu não conheço os estudos deles, mas vamos falar de higiene ocupacional. Se você está lá no ambiente de trabalho, você tem que avaliar qualitativamente e quantitativamente esse agente. Quais são os dados que você tem hoje para fazer esse reconhecimento, essa avaliação de riscos para higiene ocupacional? Primeiro é entender esse agente. Igual eu falei, ele é um hidrocarboneto aromático polinucleado, mas será que ele é cancerígeno? Será que ele é carcinogênico? Então aonde que entra isso? Entra aqui na parte desse estudo aqui da IARC. Você pode ver que esse estudo que está aqui é o capítulo 7 de uma monografia da IARC, que fala sobre a carcinogenicidade de vários hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Eu posso te falar, a grande maioria deles hoje tem estudos que comprovam a carcinogenicidade deles. E para o naftaleno, o que a IARC fala? Se você pegar essa parte que tem aqui desse estudo, fala que para os 10 hidrocarbonetos aromáticos polinucleados estudados, eles têm comprovação de que são carcinogênicos para o humano. O único que é uma exceção ali que não encontrou evidência sobre carcinogenicidade é o naftaleno. Então isso é o que fala a IARC. A IARC, eu não sei se você sabe, é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, tá? Hoje, a maior agência de pesquisa sobre câncer não tem dados concretos ainda que possa afirmar que o naftaleno é um hidrocarboneto aromático polinucleado que possa causar câncer. Isso é um fato. Mas e aí? Como é que fica a parte da higiene ocupacional e etc? Como é que você vai fazer essas análises e não ter essas dúvidas e etc? Principalmente você já deve estar pensando em Ah, o naftaleno é um derivado do benzeno, é social, aposentadoria especial. Você pode ter ficado com essa dúvida aí. Vem aqui que eu vou te mostrar essa ferramenta aqui que vai te ajudar a acabar com essas dúvidas e vai ficar tudo fácil pra você. E eu vou usar aqui o H.O.Fácil Web, que é um software que tem um banco de dados de mais de 600 mil substâncias químicas pra te ajudar nesse enquadramento e reconhecimento. O H.O.Fácil Web é como se fosse o Google dos agentes químicos pra higiene ocupacional. Basta você entrar aqui e digitar. Vamos digitar aqui, ó, naftaleno. Então, você digita aqui, ó, ele vai pesquisar na base de dados e tudo mais e ele vai trazer o nome do agente e com o número CAS. Você pode pesquisar pelo número CAS, por sinônimo e etc. E olha aqui o que ele já me traz. Ó, o naftaleno está na CGH, está na NR15, está na Linash, está na tabela 24 do E-Social, também está no decreto 3048. Vamos ver cada uma dessas questões. Se a gente for falar de insalubridade, ó, o naftaleno, onde que ele entra, tá? Você vai ver que entra no anexo 13. Olha as frases aqui, ó, emprego de naftaleno e o trabalhador executa uma atividade diferente das opções previstas. Então, é um emprego de naftaleno, ó. Está aqui, ó, pronto. Está lá no anexo 13, compostos de carbono, naftaleno. Está em enquadramento qualitativo. Olha aqui, olha as nocividades que a gente tem. Ele é perigoso se for ingerido. Ele é suspeito de causar câncer. Não há evidência ainda que ele possa causar câncer. Ele é muito tóxico para a aveia aquática e muito tóxico para a aveia aquática com efeitos de longa duração. Olha isso. Vamos ver o que a CGH fala. A CGH está sempre mais atualizada que a nossa NR15 e tudo mais. Ela tem um limite de exposição ocupacional de 10 ppm. Isso mesmo, 10 ppm. E olha aqui o que são as notações. Pele, ou seja, o naftaleno pode ser absorvido pela pele. E ele tem a categoria de carcinogenicidade na CGH de A3. Que o agente é confirmado de causar câncer a animais. Isso é a prova. Ele causa câncer em animais com relevância desconhecida para humanos. Então, não tem evidências ainda para humanos. E o que fala aqui a parte da base do TLV? Quais são os danos que se conhecem dele? Irritação do trato respiratório superior, catarata, anemia hemolítica. Não tem câncer aqui falando. Então, essa é uma questão na hora que você for fazer os seus trabalhos de prevenção. No seu PGR, se você identificar as exposições da naftaleno, você tem que dar uma olhada aqui que você tem um limite quantitativo para você colocar. Vamos para o nosso LTCAT. Ele é qualitativo. Ele está lá no grupo benzeno e seus compostos tóxicos. E aqui está o critério que nós utilizamos no H-Fa-Sweb para enquadrar os agentes no grupo do benzeno. Então, está lá. O agente naftaleno consta no decreto 3048, no anexo 4 e na linaxe, só que é no grupo 2. Ele não está no grupo 1, que é o grupo de comprovadamente carcinogênicos. Para o enquadramento ser qualitativo e conforme existia aquela regra do simples presente, etc., tinha que estar no grupo 1 com o número cárcio. Naftaleno, está falando, é grupo 2. Então, está tudo aqui. Mas o enquadramento é qualitativo por conta da NR15. Está bom? Olha isso aqui. Tudo fácil e mastigado para você dentro do H-Fa-Sweb. Você não tem que sofrer. Você não tem que sofrer. Está tudo aqui mastigadinho. Se você fosse lá fazer as quantificações desse agente, vamos colocar aqui. Ele tem que ser quantificado somente para o PGR. Vamos lá. Eu quero amostrar 75% da jornada porque ele é um agente com limite TWA. Olha aqui. Eu não preciso quantificar o laudo de insalubridade. Também não preciso para o LTC, mas para o PGR, sim, eu preciso. E olha só como a recomendação que a gente fala para você fazer essas análises. Você não precisa sofrer, fazer cálculo, vazão, volume, qualquer. Não, não precisa. Você não precisa sofrer com isso, não. Vazão sugerida, 2 litros por minuto, um amostrador por um tempo total de 360 minutos. O volume esperado de 720 litros. Entendeu? Esse aqui é o Halface Web. Não sei se você já usa, se você já usa, se já tem acesso a todas essas bancos de dados aqui. Se você não usa ainda, eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer um cadastro. Você pode usar o Halface Web durante 7 dias gratuitamente. Então, só clicar nesse link e aproveita aí. Use e abuse durante esses 7 dias. E se fizer sentido para você, depois dá uma olhada lá qual é o plano que mais adequa para você. Para você assinar esse software que vai te trazer segurança, confiança, muita praticidade e facilidade para reconhecer e avaliar os seus químicos para a HO. Então, pessoal, o que eu tenho para te falar e o que você tem que prestar atenção quando a gente está falando de agentes químicos? Lembre-se, não é só falar assim, ah, o agente é carcinogênico, etc. Não. Busque as bases das informações. Onde estão as informações para você ter segurança na hora de tomar aquela decisão? Lembre-se também, questão da exposição ocupacional. Porque a exposição é chave para a gente entender as prováveis doenças ou se aquele trabalhador pode adoecer ou não. Ou seja, entender o risco ali por trás, tá? Exposição é chave. Beleza? Um grande abraço, que você continue respirando bem por aí. E até o próximo vídeo.